E um projeto de lei aprovado pelos vereadores da capital tem como objetivo estabelecer preços mais justos para usuários de estacionamentos. É que alguns consumidores temem, no entanto, que o fracionamento dos valores de 15 em 15 minutos acabe elevando os custos na hora de deixar o carro em lugar de maior proteção. Giovanni pagou 17 reais para deixar o carro estacionado por duas horas. Isso porque ele negociou um desconto por usar o serviço com frequência. Em outros lugares, sai mais caro. Deixar aqui na rua, vai pagar ali duas horas, quatro, cinco reais no parquímetro. Eu já tive o vidro quebrado do carro, aciona seguro, ou seja, é mais caro ainda, corre esse risco. O estacionamento vai pegar aí quatro horas, cinco horas, trinta reais. Agora, com a aprovação do projeto, os estacionamentos particulares serão obrigados a cobrar a permanência dos veículos a cada 15 minutos, informando os valores logo na entrada. A justificativa é que às vezes o consumidor é prejudicado ao utilizar a vaga por apenas alguns minutos e pagar por uma hora. Eu acho que avançou. Ele vem se aproximando de uma relação mais justa, porque fracionar e ter padrão de 15 em 15 minutos, pelo menos o consumidor está ganhando aí os 15 minutos. O Sindicato das Empresas de Garagens, Estacionamentos, Limpeza e Conservação de Veículos emitiu nota contra a medida. Entende que pode ser prejudicial ao consumidor caso o valor que hoje é referente a meia hora passe a ser cobrado já nos 15 primeiros minutos. Da mesma forma, muitos motoristas receberam a notícia com desconfiança. Também tem que ver a questão dos valores, porque normalmente quando você deixa pouco tempo, os valores são mais caros também. Principalmente para quem deixa caro no centro, aqui vai ser caríssimo. Hoje já é caro, então fica muito condicionado ao tempo de estacionamento. A fiscalização ficará a cargo da SMIC, mas o consumidor deve ficar atento a preços abusivos. Faça uma pesquisa e que ele não seja ultrapassado os seus direitos. Eu quero dizer o seguinte, que ele não tenha uma cobrança abusiva. Normalmente é um segmento que é pouco fiscalizado. O projeto agora poderá ou não ser sancionado pelo prefeito Nelson Marquesan Júnior.